Tá piscando? Ah! Tá geral, então vamos lá! Vamos falar logo do visual, né? Ao bater o olho na moto, a gente já vê uma moto grande, né? A moto é bastante grande, bonita, tem uma presença legal. Hoje em dia os caras estão fazendo isso, estão pegando as motos pequenas, deixando com cara de grande, né? E as grandes vindo mais curtinhas, né? Mais leves e tal. E essa daqui a gente já vê que ela tá bem... bem grande, né? Uma moto bem alongada, ficou show demais. Ela parece uma moto maior, é tanto que se você disser que essa moto é uma 500 cilindradas, a galera não vai nem... não vai nem desconfiar nem nada. Uma moto muito show mesmo, muito bonita, grande, né? Essas asas aqui, ó, vão até lá embaixo, ó. Então dá uma cara de motão, né? E ficou simplesmente show. Muito bonita nessa cor fosca, sensacional. E ao subir nela, ela me lembra muito a MT-03, né? Nessa pegada magrinha aqui, fininha, ó. As pernas encaixam muito bem pra minha altura. Eu não sei num cara maior, mas aqui pelo que eu tô entendendo e vendo, ela vai segurar bem, ó. Tem esse espaço todinho aqui ainda de joelho, né? Pra frente, ó. Então ela vai acomodar bem o cara mais alto. Tranquilo. Mas o encaixe muito gostoso aqui das pernas, muito magrinha, né? Muito magrinha aqui, o encaixe perfeito. O banco também muito bom. É bipartido, né? Então a gente... A gente sente aqui que a bunda encosta no banco traseiro, dando um apoio legal pra caramba. Muito gostosa. Postura também, né? O guidão a gente vê aqui, tem uma base, ó. 3Ds de altura, então um guidãozinho mais alto. Dá aquela pegada de naked, né? Ao bater o olho aqui lembra muito um S1000R. ABM. Aquele guidãozão alto assim. Pegada muito gostosa mesmo. Doutor, é um Scania. Então aquela pegada alta, né? Postura muito gostosa de pegar. Muito show a moto. Linda, linda. Simplesmente sensacional. Vamos ver o painelzinho aqui, né? O painel digitalzinho pequeno, né? Mas tem uma moldura grande aqui. Marca trip 1, trip 2. Consumo instantâneo, né? Ela tá mostrando aqui 50 colitos, mas também 33, 31. É uma moto que deve fazer na faixa dos 35, aí. Né? Andando feito urgente. Ah, vamos dizer que vai fazer 20. Depende da tocada, galera. Uma tocada moderada, normal. Ela deve fazer seus... Eu chuto aí uns 34, 35. Mais do que isso também tem que andar muito devagar. Então ela mostra também o consumo médio. Eu não sei como é que zero. Acho que é segurando, né? Consumo médio, hora, KM total. Né? Poderia ter um... Uma média por trip, né? Assim como tem na... Eu vi acho que foi na XRE. Trip 1 e tem a média do trip 1 e tem a média do trip 2. Entendeu? Acho legal isso aí. Que tá pra você ver a sua média da viagem inteira. E sua média por tanque, né? Você pode até testar melhor um combustível ou outro. Bem legal isso. Que não tem. Marcador de combustível. Conta giro aqui. Normal. É... Bem bonito o painel. Agora essa mesa aqui, esse guidão ficou show demais. Enfim. Painelzinho show. Num motor, né? Um motorzinho aí tem 20,2 ou 3 cavalos. Flex, né? Chamam de Bullish Flex. Então é uma moto que tem uma cavalariazinha pequena. Se a gente for olhar números dela, né? 20 cavalos é pouco. Porém, essa cavalaria, ela não quer dizer tudo, não. Não olha pra números, não. Olha pra tecnologia. Entendeu? A... Em comparação à antiga fez, o preço foi reduzido, entendeu? É... Tem mais tecnologia nesse modelo. Então, às vezes, um número que você vê, ah, tem só 20 cavalos, né? Mas a moto se comporta muito bem na cidade. Se comporta... É... Bem demais. Bem demais mesmo. É um toque bem legal, ó. Segunda. Terceira. Dá 100, ó. Muito fácil e rápido. Amarelo. Devagar que eu tô na cidade. Então, é uma moto muito disposta pra dentro da cidade. Muito boa. Eu tô até com a Holanda aqui do lado, ó. Holandaizão novo também. Maurício tá nela aí. A gente tá taxando as duas motos hoje. Então, o motor aqui a gente tem demais. ABS. Vamos ver freio, né? ABS traseira e dianteira, hein, galera? Ambos os freios ABS. Muito bom o freio. Ó, pista molhada. E o ABS é muito bom na chuva, viu, velho? Traseiro. Agora a pista é muito igual, viu? É, né? Eu não meti a mão e fiquei atrás. Bora dar uma puxadinha aqui. É, para aí, para aí. Errei a marcha. Vamos dar uma andadinha aqui pra gente ver. Errei a marcha. É, freio muito bom, galera. Para chuva, né? Principalmente. Por isso que as motos estão vindo com ABS. Justamente é isso. Segurança. Vamos andar aqui do lado da Holanda pra gente ver. Tem muita diferença, né? A Holanda era pra ter mais torque, né? Do que ela. Ela era pra ter mais final. Então, simplesmente, show. Esse motor dela aí, como eu falei, né? De números, ele não é tão expressivo, né? Mas oferece muita tecnologia. Esse Bluey, né? Que eles falam, a Yamaha fala muito Bluey. É uma disposição do virabrequim. O pistão tá aqui e o virabrequim aqui embaixo. O pistão aqui e o virabrequim aqui. E o Bluey quer dizer que o pistão é levemente curcionado, né? Ele é avançado um pouquinho justamente pra quando dá aquele tranco do pistão descer, ele não forçar contra o virabrequim. Então, ele já tá um pouquinho deslocado, ele já desce mais rápido. Então, a moto ganha um pouquinho nisso, né? O motor trabalha menos na hora da combustão, da explosão, pra empurrar o virabrequim. Ele já tá levemente deslocado e aí quando dá ele, puf, já termina de fazer. É como uma manivela de bicicleta. Em vez de você pedalar pra baixo e dar aquele tranco pra depois ele escolher pra onde vai, ela já tá meio que meio pedal pra frente. Muito bom isso aí também. Então, é uma moto flex, pode botar álcool, gasolina. O álcool não vale muito a pena, vai beber bastante, né? Em comparação à gasolina. Mas, é... tem essa opção, né? A moto vai ficar um pouquinho mais disposta, sim. Ela deve pular pra 21 cavalos aí. A combustão é melhor do álcool. Um combustível também mais limpo, né? Pra limpar todo o sistema. Você pode tá intercalando, tipo, três tanques de gasolina e um de álcool, né? Pra tá sempre limpando. É melhor que usar um aditivo. Você tem essa opção também. Bem legal aí, eu gosto do flex por conta disso. No carro eu faço isso. Eu boto três, quatro tanques de gasolina e boto um de álcool pra dar uma limpada. Então, é uma motinha sensacional. Vale muito a pena. É... um pouquinho... Passei agora que não é ondulação. Ela é um pouquinho... Veio um pouquinho dura. Senti também. Não sei se é porque é nova. Mas, por conta de ser uma naked, né? Ela já tá evoluindo pra uma moto com mais cara de desempenho, né? Apesar de ser feita pra cidade. Mas, a fez é muito confortável. Eu acho que é porque ela é nova, né? A pessoa sente um pouquinho durinha. O banco também, né? Mas, é uma moto gostosa, né? Pra cidade. Muito boa mesmo. A suspensãozinha dela segura bem. É... Não tem o conforto, claro, de uma Lander. Né? Mas, é confortável sim. No mais aqui, instrumentos normal. Nada... Nada de... Nada pra se esperar. Deveria já ter vindo toda no LED. Claro. É... No mais é isso, galera. Uma moto... Show de bola. Ah! Reduziram também a capacidade do tanque. Né? A antiga, eu já tive uma. O tanque era gigante. Então, não precisa, né? A litragem que vinha na antiga, parece que era 18 litros, se não me engano. É a litragem de moto 60 cilindradas. Né? Que bebem mais, aí tem que ter um tanque maior. Então, tá bom demais essa litragem aqui. Foi reduzida. A moto... A moto ganha... Ganha em potência, né? Como eu falei. Não olhe números. Mesmo desempenho quase da Lander, ó. A Lander, tá vendo? É normal que ela saia um pouquinho na frente. E agora é a hora da Fazer ter mais giro. Ó. Tô chegando. Tirar a mão. A Lander deu um pouquinho melhor, tá vendo? Mas também não vai, ó. 134, 135. Lander na frente. Tirar a mão. Opa. Tá vendo aí? Bem parecida. A Lander tem um pouquinho mais de torque, sim. Né? É normal isso. A diferença vai ser de final. Como a gente não tem pista pra isso, né? A Lander saia um pouquinho na frente. Mas a diferença é bem pequena. Bem pequena mesmo. Então é isso, galera. Fazer 250 pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Não esquece de deixar aquele likezão no canal, né? Nosso canal é pequeno. Precisa muito da ajuda de vocês aí pra tá crescendo. Pra tá sendo divulgado pelo próprio YouTube, né? Então... Estoura aí aquele likezão. Então eu vou mostrar aqui pra vocês com um pouquinho de detalhes, ó. Essas entradinhas aqui nela ficou muito bonito. O escapamento também foi modificado. Eu senti ela um pouquinho mais silenciosa, né? Menos barulhenta. Protetorzinho aqui, ó. Legal. Sempre veio. Motor não tem o que mexer, né, galera? Não se mexe em time que tá ganhando. Então o motorzinho super top aí. Tá há anos e anos na Yamaha. O cara sabe que esse motor não quebra. Tá vendo que eu falei das asas, ó? Bem grandona na frente com entrada de ar, né? Isso já remete na cabeça da gente, que é um motor grande, né? Na entrada de ar, a gente já pensa logo em motor. Então parece ser um motorzão. O blue, que eu já expliquei a tecnologia. O flex também. Aberto nas duas rodas. Muito linda ela. Muito lindo. É farol de LED mesmo. Só que a seta ainda não, né? Como eu falei, né? Era pra ter vindo tudo de LED. Recebeu esse saco preto. Nas suspensões e no motor. Ficou bem legal também. E tá aí, galera. Fazer pra vocês. Bem bonita essa traseira, então. Vem parecendo a 07, né? Show, show demais. Valeu, valeu, galera. Tchau.